Fala minha galera top, essa aqui é a super dica, uma armadilha para você pegar a mosca que coloca a lava na fruta, principalmente na goiaba a gente está aqui em cima de um pé de ciriguela, é muito simples, você vai pegar o suco da própria fruta aqui eu peguei ciriguelas, fiz o suco, coloquei dentro da garrafa pet, fiz alguns furos pessoal, olha só fiz alguns furos na garrafa, nessa região aqui, daqui para cá, aqui para cima eu não fiz, nem daqui para baixo então atraída pelo suco da fruta, a mosca vai entrar no furo e não consegue sair, deixa eu flagrar aqui que a gente conseguiu pegar para vocês coloquei aqui, não tem 10 minutos, ela já entrou, ela tentando sair na pontinha do meu dedo olha aí, isso aqui é a mosca da fruta, a mosca branca e tem um monte de novinha, pequenininha que entrou aí, acho que acompanhou essa daí, tem um monte pequena que é da mesma coloração dela, branquinha então essa aqui é a armadilha para você poder colher a sua...